Olá pessoal, Fiat Freemont, reset de serviço lá, que aparece quando você liga a chave da partida, vai aparecer lá, Oil, Chance e Doe. É muito fácil, sem pisar no pedal do freio, você vem e aperta uma, aperta duas sem pisar no freio, não vai dar partida. Nesse intervalo você dá três aceleradas, uma, duas, três, pode dar partida que não vai aparecer mais mensagem nenhuma, olha lá, zero mensagens. Ok, muito simples, muito rápido, muito fácil, sem erro. Valeu, espero ter ajudado, dá um joinha, compartilha com a gente aí, entra no nosso Facebook, se inscreve com a gente. Valeu, fui!